Fala galera do canal Rolo K7, hoje vamos falar de um filme cult que estreou no Telecine Play e estava muito difícil de encontrar nesse filme e recuperar, então vocês vão ter a oportunidade de assistir no Telecine Play um dos filmes bem difíceis de encontrar até para download, vamos falar do filme Bagdad Café, o filme Bagdad Café é um filme alemão e ele foi filmado nos Estados Unidos mas é um filme alemão que conta uma história muito legal, em uma cidadezinha muito pequena chamada Bagdad moradores ali mal se falam, não tem um bom convívio, existem poucas coisas ali de atração naquela cidade então o dia inteiro passa com que um nem olhe para a cara do outro e um nem goste de outro até que chega uma mulher chamada Yasmin, que é uma alemã, que entra na cidade para ficar uma noite e se hospedarem em um hotel que ninguém se hospeda e aí o pessoal já fica meio desconfiado dela principalmente a personagem Brenda, que vira ali uma carrasco dela, não gosta dela e não quer que ela fique por muito tempo e ela começa a querer ficar por mais dias e essa carrasca dela chama a polícia e a polícia também olha lá mas ela não tinha nenhum problema, ela estava com o passaporte em dia e com as suas passagens de ida e volta tudo tranquilo, então ela continua naquela cidade e aos poucos ela vai se mostrando ser uma pessoa muito legal e muito agradável para conquistar os moradores daquela cidade tem um cara chamado Kos, que é um cara que meio que se apaixona por ela, tenta o tempo todo conquistá-la mas de uma maneira muito gentler, mas ela é um cara muito gente boa, no olhar você percebe que ele é apaixonado por ela tem um moleque que toca piano demais, que se chama Solomon, e ele fica o tempo inteiro tocando piano mas ninguém dá atenção para ele, até que Yasmin é a primeira pessoa a dar atenção para ele e nesses pequenos gestos ela vai conquistando aquela cidade e tornando a cidade de Bagdá como uma cidade de até atração turística o Bagdá Café começa a virar um bar legal, porque era um bar não esperado por muita gente ninguém passava por ali e ninguém tinha motivo para ficar ali, porque a personagem de Brenda era uma personagem bem carrancuda que expulsava todo mundo da sua frente, então ali você percebe que são pessoas que pelo que passam pela vida elas são de mal com a vida, e aí o filme vai abrilhantando, vai sendo praticamente o que aconteceu no filme dos Intocáveis, mas dessa forma eu acho um pouco mais brilhante ainda e você vai ficar apaixonado pela personagem da Yasmin, que vai crescendo durante o filme e o filme vai tendo muitas reviras voltas, tudo em torno do olhar dessa mulher e de como ela não é bem-vinda em uma cidade e acaba conseguindo ficar lá pela sua simpatia então é um filme realmente muito interessante e ele vai limpar a sua alma, lavar a sua alma depois que você assistir, e te entrega um final ainda sensacional eu acho que é um dos filmes mais legais quando se fala de superação, de simpatia e é um filme que também traz as pessoas, a essência das pessoas como as pessoas são e porque elas são assim, a autodefesa das pessoas e porque as pessoas precisam de alguma segunda chance, de paciência esse filme demonstra muito isso e Bagda Café é um filme realmente muito interessante e você vai ver algumas referências alemãs ali que o filme tem, quando um moleque toca piano e mostra um quadro de Beethoven e outras referências também que o filme tem porque o cinema em geral só retrata a Alemanha como os nazistas que foram mas também não retrata os outros cidadãos alemãs e esse filme tem mais esse lance de retratar um cidadão alemão comum que não em todos os cidadãos alemãs são monstros então realmente vai ter esse contexto porque o diretor também é um diretor alemão e o filme Bagda Café é um filme realmente que vale o play então se você quer assistir um bom filme cult assiste Bagda Café que está no Telecine Play valeu